Como é que é, pessoas do YouTube? Vamos lá aqui para mais um Top 5. Ora, desta vez, quem ganhou é um repetente. É o Leo2GTE. Deixa-me só passar esta malta toda. Leo2GTE. E o gajo, este homem, este homem já está farto de, pelo menos que eu não me lembro, acho que ele já ganhou ou dois ou três road talks ou Top 5. E o homem quer que a gente faça um Top 5, igual ao antigo, ou seja, carrinhas para enganar a malta, ou carrinhas do aço, mas vocês cairam-me em cima com um budget até 10 mil euros. Malta, vocês no último Top 5, que era carrinhas para enganar, vocês não me deram um budget. Então, pá, se é para pedir que seja grande, vou estar a pedir 5 carrinhas de 5 e 10 mil euros? Não, é logo. Se é para sonhar que seja grande, um gajo até a sonhar é pobre. Não pode ser. A sonhar que seja grande. Pronto. Mas vocês querem carrinhas? Vá lá para as nossas carteiras, até ali entre os 5 e os 10 mil euros. Então, vamos lá. Para mim, lembrando, isto é o meu Top 5. O vosso pode ser diferente. Este é o meu. A meu ver, até 10 mil euros budget de carrinhas para aço, com aço e a disfarçar ali que slippers e dão barrote, são as Volvos. As Volvos, a V40 e a V70, são rainhas. São rainhas. Aqui temos já duas e são carros que, com margem para dar cavalos com fartura, ficam disfarçadas que nem é bom. É pá, e são duas carrinhas top para a gente incluir aqui neste Top 5. V40 e V70. Depois, não podia deixar de incluir a Honda 1.8 VTi, a AeroDeck. Lembrando, isto é carrinhas a gasolina. Aquel cheirinho ó, que está na boa. A Honda 1 carrinha AeroDeck 1.8 VTi. Depois, um kitzinho turbo dos chinês, aquele caga logo ali, 300 e tal cavalos, que nem topas. E é uma slipa. Sim, senhora. Já temos três. Pá, tinha que engolir um Honda, não é? Uma carrinhazinha. Eu, pessoalmente, gosto muito daquele motor. E a carrinha é top. Em quarto lugar, não que seja o quarto, isto não tem ordem, mas podemos incluir aqui a insígnia. A insígnia que o amigo Gil teve. É pá, aquela carrinha poderá não andar aqui nos 10 mil euros. Poderá, pá, fugir aqui um bocadinho para o 11. Bem procurado, ali uns e pouco. Pá, mas eu achei por bem inserir aqui, porque é uma carrinha que eu tenho referências. A carrinha andava que se fartava. Se a gente quiser abusar das eletrónicas e tal, aquilo faz tipo 300 cavalos. Se não abusando, anda ali nos 270, 280, que é muito bom para o estilo de carrinha. É pá, é bonita, é espaçosa. E eu tinha que incluir aqui a insígnia do amigo Gil. Há poucas, são muito raras, mas se procurarem bem, entre os 10 ali a fugir um bocadinho mais, conseguem achar. Conseguem achar. E por último, mas não o último, a Opel Astra Caravan 1.6 Turbo. Ela é de origem, se não me falha a memória, tem 180 cavalos, mas com uma eletrónica faz 200, 220 cavalinhos. E este motor 1.6 Turbo tem genica. O carro tem genica. Sendo uma carrinha, perde ali um bocado, devido à distância entre estes e o peso e blá blá blá, essas coisas. Mas não deixa de ser uma sleeper porreira, para a gente ter, para enganar a família e tal, dá-lhe uma eletrónica, faz ali um downpipe de coisa, e ela faz cavalos. Faz cavalos. Bem, malta, duas Volves, uma Honda, uma Opel, Insignia, e uma Opel Astra. Seria o meu Top 5 de carrinhas com budget até 10.000€. Vá, agora dê-lhe o Top 5. Vamos fugir aqui das carrinhas. Dê-lhe o Top 5. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas no Top 5. Talk é outro tópico. Top 5 é este tópico. Vai ser o tema que eu vou abordar no próximo vídeo, num próximo Top 5. Comentem, partilhem, interajam aí nos comentários, para a gente ter aqui uma troca de ideias bacana. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, o meu e-mail para marcar rabiuchos, tudo o que vocês precisam de saber, para sobre mim, contactarem comigo e essas coisas, está tudo na descrição. Vá, comentem aí, o próximo Top 5 vai ser mais votado, com mais likes, mais respostas, vai ser o que eu vou abordar. Fiquem bem, um grande abraço. Vamos, agora aí, um grande gás. Ha, ha, ha.